Curtindo o evento... Hoje a gente vai falar um pouco sobre tecnologia assistiva e os conceitos de desenho universal e projetos acessíveis. Pra isso a gente trouxe essas quatro pessoas pra falar sobre isso, que é a Silvana, a Vilma, o Sidney e o Alexandre. E eu vou dar uns cinco minutinhos pra eles se apresentarem melhor pra vocês. Tá bom? Pode começar, quando vocês... Boa tarde. Ela já me apresentou, sou Silvana. E vocês também estão pensando, o que estão fazendo algumas pessoas que andam em cadeira de rodas, não enxergam, tem algumas coisas diferentes aqui falando. A gente veio falar justamente de um conceito que todo projeto de vocês tem que pensar, que é o desenho universal. Eu sou da Comissão Permanente de Acessibilidade, que está sediada na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E temos alguns projetos, algumas coisas que falam o quê? Eu, como arquiteta, vou falar um pouquinho a diferença que faz você pensar que todo mundo tem que estar contemplado no projeto. E quem é todo mundo? É pessoas com 90 centímetros de altura, até 2 metros e 20. Que podem enxergar ou não? Que podem andar ou não? Que podem ter um braço ou não? Como é que essas pessoas vão participar dos projetos, dos produtos, das tecnologias, de uma maneira que atenda simultaneamente todo mundo? Esse é o mote do desenho universal. Você não fazer projetos específicos, mas fazer sim projetos que você não esqueça de ninguém. Que essas pessoas que talvez andem diferente, enxerguem com as mãos, tenham outras características, estejam inseridos. E vocês acreditam que a questão da acessibilidade na tecnologia tem uma historinha que é uma lenda? Eu não sei se é verdade. Mas o controle remoto, que é um dos pais da tecnologia, ele começou por causa de um marido que se encheu da esposa pedindo para ele mudar de canal a televisão o tempo inteiro e falou, eu vou fazer um jeito dessa mulher mudar o canal da televisão sem eu ter que levantar. E criou o controle remoto. Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu até acredito. Por quê? A partir daí, isso faz parte do dia a dia. Alguém aqui compraria uma televisão sem desenho universal? Não. Hoje em dia, a gente tem que fazer sites especiais, pensando, ver se ele é acessível ou não, criar tecnologia. Será que é de alguns anos? Será absurdo a gente não pensar num site que atenda todo mundo? Numa informação que não seja igualitária para todos? Leis não faltam, tanto na área de arquitetura, quanto na área de tecnologia. A Comissão Permanente de Acessibilidade, a qual eu sou presidente, é uma comissão deliberativa da prefeitura, que prega por isso, que briga por isso e que faz todo mundo lembrar os próprios projetos da prefeitura. Somos muito chatos com os próprios projetos da prefeitura, para lembrar que todo cidadão tem direitos iguais e para isso basta que as pessoas que produzem as coisas, que projetem as coisas, lembrem da diversidade humana. Acho que é esse o meu recado. É breve, mas é importante. Desenho universal não é uma opção, é uma missão. Obrigada. Boa tarde. Eu sou o Vilma Roberto, eu tenho deficiência visual total, sou cega, sou coordenadora de projetos do Instituto de Tecnologia Social ITS Brasil, que também coordena, em parceria com a prefeitura de São Paulo, os 12 laboratórios Fab Labs Livres SP, onde hoje se desenvolvem muitos projetos, qualquer cidadão pode chegar em um desses laboratórios e conseguir conceber um produto que precisa, um produto de uso próprio, inclusive de produtos de tecnologia assistiva. A gente sabe que a tecnologia assistiva também pode ser bastante personalizada e muitas vezes uma pessoa com deficiência tem uma necessidade específica, então ela pode chegar nesses laboratórios e conseguir desenvolver. Lá você pode utilizar marcenaria, impressão digital, então é bastante interessante e gratuito. Então se vocês querem mais informações sobre os laboratórios livres, Fab Labs Livres SP, está no site do ITS Brasil, a relação completa, que é itsbrasil.org.br. E o ITS vem desenvolvendo estudos, publicações, pesquisas, sempre na área da tecnologia assistiva. Nós acabamos de lançar agora o livro branco da tecnologia assistiva, que traz resultados de pesquisa no Brasil, que foi realizado sobre tecnologia assistiva no Brasil inteiro, visando trazer as realidades das mais diversas regiões do Brasil. E a gente também faz nesse livro, esses mesmos atores que construíram esse livro, nos ajudaram, eles também fazem recomendações para desenvolvimento, usabilidade, distribuição de tecnologia assistiva. Acho que ao longo do nosso debate a gente pode abrir e falar um pouquinho mais sobre todos esses aspectos da tecnologia assistiva, que é realmente algo que impacta bastante na vida das pessoas. Estou aqui já com o microfone. Olá pessoas, eu sou o Sidney Tobias. Um prazer estar aqui com vocês. Sou lá da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E lá eu trabalho com acessibilidade digital e comunicação inclusiva. E o nosso foco é poder certificar os sites, primeiramente os da prefeitura, mas abrindo para todos os sites aqui no Brasil, certificar a acessibilidade que esses sites possuem. E estimular que os sites sejam cada vez mais acessíveis. E agora nós estamos em um projeto em parceria com a universidade e também com o setor privado, para fazer um validador automático de aplicativos. Hoje o mundo está nas nossas mãos por meio dos aplicativos. A gente consegue pedir a nossa refeição no smartphone, chamar um carro de transporte, um táxi, controlar nossa conta bancária, fazer investimento, tudo usando o smartphone. Mas se os aplicativos disponibilizados não forem acessíveis, pessoas com deficiência como eu que sou cego e outras deficiências podem ter dificuldade de utilização desses serviços, até mesmo de aquisição de alguns produtos por falta de acessibilidade. Então o objetivo nosso agora é prover um validador automático de acessibilidade digital nos aplicativos, para que vocês, quando fizerem os aplicativos, para atender determinado serviço, determinado segmento, também possam avaliar se estão acessíveis e fazer as adequações necessárias. Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre, eu trabalho no Instituto Rodrigo Mendes. É um instituto que promove formação de professores na área de educação inclusiva. E ano passado a gente desenvolveu um curso de formação com a Rede Municipal de São Paulo, para que os professores desenvolvessem materiais pedagógicos acessíveis, fazendo uso desses conceitos do desenho universal. Desenho universal, no caso, aplicado à educação, que é o chamado de desenho universal para aprendizagem. E desse projeto saíram quatro materiais exclusivos e únicos, com recursos de acessibilidade múltiplos, para facilitar o processo de aprendizagem de todos os estudantes. Isso foi o mais legal do processo. E nessa formação, o que a gente viu foi isso, que apesar do olhar específico que os professores tinham que ter para disparar o que seria construído enquanto material acessível, eles perceberam que, no fim, a acessibilidade ajudava a todos. E melhorava o processo de ensino, inclusive, do próprio professor. Então, essa ideia do desenho universal aplicado à aprendizagem é uma ideia muito inovadora e muito poderosa. E não só na educação, mas também na comunicação, como o Sidney falou. É sempre muito interessante a gente pensar nos nossos projetos, nos nossos sites, enfim, para quem que a gente está comunicando, afinal de contas. E pensando em visibilidade, em recursos, em indexação de buscadores, por exemplo, falar em acessibilidade na web, é interessante a gente pensar que fazer uma descrição de imagem, por exemplo, do seu site, favorece ele ser mais facilmente encontrado pelos buscadores. Então, existe um lema que a gente fala, que é assim, se os robozinhos encontram mais fácil, as pessoas também encontram mais fácil. Então, é sempre bom ter isso em perspectiva. Você está fazendo uma coisa que ajuda muito uma pessoa, que é fundamental para que uma pessoa tenha acesso, é fundamental para que ela participe, mas ela também favorece o acesso de todo mundo, inclusive dos buscadores, que vão resultar em melhores resultados para a sua produção. Então, é um pouco isso. Eu gostaria de convidá-los a conhecer o Diversa. A gente trouxe um videozinho. Eu não sei se dá para passar o vídeo. Dá para passar um vídeo? Alô? Alô? Não sei. É um vídeo que mostra um pouco como foi a construção desse projeto, que resultou os materiais pedagógicos acessíveis. Outro jeito, estava sempre ali à sua volta. Escola Municipal José Mariano dos Passos. Em sala de aula com os alunos, professora Thelma explica. Essa questão do material concreto, né? É muito importante, valoriza a aula e também, assim, para o entendimento, para a compreensão deles. É bem importante. Porque, assim, só a oralidade, a gente usando só a oralidade, né? E a escrita, fica um pouco difícil deles imaginarem, né? A gente vai falando, vai dando as informações, fica difícil, porque não tem algo concreto ali. E, assim, com esse material, esse tipo de aula, eles estão ali, estão ouvindo, e estão ali tendo contato, né? Manuseando o material. Então, já fica mais fácil a imaginação deles. Já vai além, já começam a refletir, já começam a aparecer perguntas, já começam a despertar curiosidade. Achei bem legal, bem interessante. Menino gira a lua em torno do bloco terrestre iluminado pela lanterna de um celular que simula a luz do sol. Escola Municipal José Mariano dos Passos. Em sala de aula com os alunos, professora Thelma explica. Então, a ideia é um pouco essa, os professores pensaram em materiais que facilitassem o processo de ensino-aprendizagem de todos os estudantes. E esses materiais continham recursos de acessibilidade, como braille, recursos táteis. No vídeo dá pra ver mais ou menos a bola de isopor do globo terrestre com linhas que mostram os eixos, enfim. É um pouco isso. E eu convido vocês a pensarem também em processos e fluxos mais inclusivos e acessíveis onde quer que vocês atuem. Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre o papel das políticas públicas em relação à tecnologia assistiva. Quais as dificuldades? Quais são as prioridades? Se isso é uma prioridade e que desafios vocês têm que passar pra fazer com que isso se concretize e melhore pra população? Quem vai primeiro? Bom, eu acho que o poder público ele tem o papel que determinar regras e fiscalização dessas regras. Se ele começa, primeiro, demonstrando e fazendo como aconteceu, tornando as páginas acessíveis. ele está dando o exemplo, está dando a ferramenta para as pessoas fazerem e cabe depois, como isso é uma legislação, a cobrança dessa continuidade de desenvolvimento. Pra isso, ele faz um comento, ele começa esse processo e eu acho que com todas as áreas é assim. Como na área da arquitetura, se eu faço leis que exigem o desenho universal, eu tenho que dar o exemplo e depois cobrar e fazer, criar regras, posições, fazer que os outros em si coloquem, acredito. Bom, essa é mais a questão da arquitetura, tecnologia, acho que meus colegas vão saber falar com mais... Bom, as políticas públicas são bastante importantes porque é através delas que a gente cria uma forma de universalizar o acesso, né? Então, elas são muito importantes para a tecnologia assistiva. Hoje, ainda é insuficiente, né? Com certeza, pela própria dimensão do país, né? Quanto é grande, quanto é difícil ainda muitas pessoas terem acesso a essa facilidade que muitas vezes, gente, para comer mesmo, né? O que é uma das coisas mais básicas. Uma pessoa com deficiência precisa de uma colher adaptada à sua dificuldade, né? Para trabalhar, precisa de computadores, por exemplo, cegos, né? Eu sou uma pessoa cega, utilizo leitores de tela. Então, o desenvolvimento também das tecnologias precisava ter, assim, um maior incentivo e de uma maneira igualitária no país, né? Que o grande monte ainda dos desenvolvimentos da tecnologia assistiva ainda estão nos grandes centros que são a região sudeste e a região sul do Brasil. E isso a gente precisava, né? Achar uma forma, através de políticas públicas, realmente de distribuir um pouquinho mais e fazer com que esse desenvolvimento chegue também às regiões norte, nordeste, centro-oeste com uma maneira mais igual. Porque as realidades são diferentes, né? A gente percebeu bem fazendo essa pesquisa nacional de tecnologia assistiva que a necessidade de quem mora na região sul é bastante diferente de quem mora no nordeste. Então, isso é bastante variado. Nosso país tem grandes desafios ainda no desenvolvimento de tecnologia assistiva. E acho que o primeiro deles é realmente universal acesso. Conseguir universal acesso ao que a gente já tem e não parar aí, né? Na verdade, a gente está engatinhando ainda na questão dos produtos, das estratégias, porque a tecnologia assistiva não é só produtos. Elas também são estratégias, metodologias, a própria metodologia do emprego apoiado, que é um outro projeto que nós desenvolvemos também, vários projetos de empregabilidade de pessoas com deficiência, por meio da metodologia do emprego apoiado. E a gente vê o quanto isso ainda é necessário, né? Estratégias também para acompanhar as pessoas com deficiência adequar os postos de trabalho, né? O quanto falta ainda de produtos também para a gente inserir pessoas com deficiência que têm total capacidade de trabalho. Mas muitas vezes falta a equiparação de condições, né? E a tecnologia assistiva é algo que realmente permite essa equiparação de condições das pessoas com e sem deficiência, muitas vezes. Ou até mesmo para realizar qualquer tarefa, né? Então, essa equiparação ainda é bastante necessária. Então, eu vejo as políticas públicas como um grande papel realmente de universalizar esse acesso e garantir o maior desenvolvimento no país. Bom, pessoas, todos nós, nos nossos celulares, nós temos um recurso de tecnologia assistiva. Isso não importa se você usa o Android o sistema iOS dos Apple, né? Dos iPhones. E o que é essa tecnologia? É um software que permite a leitura de tela. É um leitor de tela. Quanto vocês pagaram a mais por isso? Nada. Por quê? Porque os fabricantes chegaram à conclusão que era mais barato distribuir isso e ele já vim nativo nos aparelhos. Ou seja, ganhou em escala. Quando você faz em alta escala, em grande quantidade, você diminui o preço. O problema de muitas tecnologias assistivas é que elas são pensadas, elaboradas e às vezes tem que ser assim para atender a especificidade de um grupo bem pequeno. Então, não tem escala e isso fica custoso. Agora, fica custoso não só pela questão de produção em baixa escala, mas pela carga tributária que incide em cima desses produtos. Então, infelizmente, o governo, tanto a União, o governo federal como o governo estadual, que é o ICMS, não importa em que estado, eles ainda querem ganhar em cima de tecnologia assistiva. Então, uma boa política pública de qualquer governo seria isentar as tecnologias assistivas de tributos, possibilitando que pessoas que, de repente, vão viver agora utilizando, sendo usuários de cadeira de roda, consigam comprar uma cadeira de boa tecnologia adequada sem pagar um absurdo de 10, 12, 15 mil reais. Então, essa é uma boa política. A outra política é estabelecermos, por exemplo, nos meios acadêmicos, fomento para a criação de tecnologias assistivas que possam atender a rede pública de ensino, a rede pública de saúde. Recentemente, em São Paulo, foi lançado aplicativos que permitem que o munícipe faça o agendamento de consulta, é um aplicativo para toda a população. Agora, se ele não é acessível, ele exclui as pessoas com deficiência de ter acesso a essa ferramenta que facilita a vida. Então, uma boa política também é fazer com que todo e qualquer serviço produto oferecido por esses governos considere a acessibilidade como algo fundamental, como um pilar da sua atuação. Queria pontuar duas coisas para responder essa pergunta. A primeira, que é legal a gente pensar, é o caráter complementar entre as tecnologias assistivas e o desenho universal. porque não adianta, não que não adiante, mas ajudaria pouco todo mundo que precisa ter a sua tecnologia assistiva, mas os espaços não estarem prontos para receber essas pessoas mesmo com esses apoios. Então, não adianta simplesmente distribuir ou facilitar o acesso a cadeiras de rodas, a bengalas, por exemplo, se os prédios públicos, os hospitais, as escolas não estão prontas para receber as pessoas com esses recursos também. Então, é sempre bom pensar nesse caráter complementar da tecnologia assistiva enquanto algo pessoal e específico da pessoa e o desenho universal como algo que recebe todos esses formatos e tipos de pessoas diferentes que a gente tem na humanidade. O segundo ponto, pensando na democratização da tecnologia, é a própria tecnologia a favor da construção de tecnologias assistivas. E nesse sentido, o FabLab é um instrumento muito fantástico, porque lá, gratuitamente, como a Vilma apontou, você pode construir qualquer coisa, qualquer coisa. Impressoras 3D, cortadoras a laser, enfim, você pode criar recursos com acessibilidade de forma muito simples e com baixo custo e com uma orientação muito boa dos técnicos que trabalham nesse laboratório. E esse equipamento, ele é gratuito e ele é aberto para uso de todas as pessoas na cidade, inclusive professores, alunos, estudantes, pesquisadores, universitários, enfim, está aí um equipamento que está aberto, que está disponível para todo mundo usar e é bom a gente pensar que uso a gente está fazendo desse espaço, afinal, para que a gente tem esse espaço maker distribuído na cidade? São 12 laboratórios fantásticos, mas que impacto social de fato ele traz para a nossa cidade se a gente não faz produtos relevantes dentro desses espaços? Então, é sempre bom ter essa questão, de que forma posso também usar a tecnologia a favor de serviços e produtos inclusivos e acessíveis. Acho que é isso. A segunda pergunta que eu tenho para fazer é uma que eu... foi uma coisa que me veio na cabeça quando eu soube do tema e eu acho que talvez seja uma coisa que as pessoas que estão assistindo também tenham dúvida. Eu gostaria de saber de vocês quais são as diferenças entre o desenho universal e o projeto acessível. Se existe realmente uma diferença, se é necessário ter esses dois conceitos separados, até que ponto eles se sobrepõem, onde que um é mais utilizado e o outro é mais utilizado e explicar um pouquinho mais para a gente sobre aonde usar cada um deles. Você fez a pergunta que eu mais falo. vocês já foram no cinema da rede Cinemark? Vocês viram onde fica o local a vaga reservada para a cadeira de rodas? principalmente os mais antigos? Vocês não repararam? Na primeira fileira. Está tendo as regras de acessibilidade? Todo mundo que está na primeira fileira assiste com igualdade como as demais pessoas? Não. Então, eu posso pegar as regras das normas e fazer um copy-coli no meu projeto. Isso é um projeto excludente que eu estou criando atendendo as normas, porém, eu estou criando nichos, estou criando desigualdades de oportunidades. O desenho universal é aquele projeto que permite que todas as pessoas consigam ser lembradas no desenvolvimento do projeto e garanta a todas a mesma qualidade de uso das demais pessoas. Não foi um band-aid que eu pus depois para atender regras e leis. Então, eu acho que essa é a diferença básica entre atender a acessibilidade e o desenho universal. Tem uma questão? Bom, vou falar um pouquinho da nossa experiência andando, né? É bem bacana. Eu sou uma pessoa que ando, que viajo muito, que pego avião, metrô, trem. Então, assim, me mexo muito no universo. Então, para a gente mexer é bastante difícil ainda para a gente sair, para a gente andar com autonomia, independência. é ainda bastante complicado, né? Mesmo nos espaços onde as pessoas acham que é, está pronto, é acessível totalmente. Eu me lembro que eu cheguei num prédio aqui em São Paulo, super moderno, e falei, nossa, será que agora, né? Eu já tinha ouvido falar da acessibilidade do prédio. Cheguei lá, falei, será que agora eu consigo chegar no 19º andar sozinha, né? Fui toda feliz, tal. Piso, entrei, tinha piso tátil, que são aquelas riscas no chão, né? Azul, que vocês veem, né? Nos prédios, no metrô. É, consegui chegar no bloqueio, passei meu bilhete, entrei no prédio, e aí veio o grande desafio, o grande desânimo. Tem aqueles sistemas eletrônicos para chamar o elevador. Aquilo não era acessível, gente. Então, eu precisei de ajuda para poder chamar o elevador. E aí, tinha uma pessoa do meu lado, que acho que era um dos coordenadores do prédio, falou, mas a gente dimensionou tudo isso para ser acessível, e agora você está me mostrando algo que realmente não apareceu durante o projeto. Ninguém percebeu. Como assim? Como que a gente fez isso? Eu falei, olha, gente, faltou o olhar de quem usa. Faltou a opinião de uma pessoa com deficiência. Quem fez, eu tenho certeza que conhece bastante de acessibilidade, mas não conhece o uso. Então, a diferença da presença das pessoas com deficiência, ajudando sempre no desenvolvimento dos produtos, das estratégias, na criação de acessibilidades nos prédios, nos prédios, nas estações de metrô, trem, ônibus, nos aeroportos. Isso é fundamental, gente. Tem sempre algum detalhe que passa despercebido as pessoas que fazem os projetos, os engenheiros, os arquitetos, mas que uma simples uma pessoa com deficiência utilizando, observando, a gente consegue realmente, achar soluções para grandes problemas de acessibilidade por conta da nossa presença mesmo, da nossa opinião. Então, é bastante importante sempre a presença, a opinião nos projetos de desenvolvimento de tecnologia assistiva das pessoas com deficiência, que elas sejam realmente ouvidas. Isso foi só um exemplo. tem uma questão importante que a Silvana destacou bem, que é tratar a acessibilidade como algo do projeto, não algo que eu faço depois. É uma tendência que isso aconteça, a gente faz um vídeo, por exemplo, e no final do vídeo, depois que está fechado, vamos colocar a acessibilidade. Aí se pensa na janela Libras, na audiodescrição ou na legenda. E o que a gente aprendeu lá no Instituto, é que quando a gente pensa na acessibilidade durante a concepção do vídeo, isso muda completamente o nosso olhar. Inclusive, os tempos que a gente deixa entre as cenas e entre as falas das pessoas, é completamente outro para dar tempo da audiodescrição ser realizada. Então, se a gente faz um vídeo todo pronto e depois fecha, faz a acessibilidade, vai ficar uma coisa inaudível para qualquer pessoa, principalmente para quem tem deficiência, vai ficar inteligível. Então, isso é sempre uma coisa de se pensar. A acessibilidade é um princípio que está na concepção, não é algo que vem depois, não é um remendo, não é uma adaptação. E outra coisa que eu tinha para falar, eu esqueci. Vai, fala aí. Eu estava pensando, por exemplo, uma das coisas que tem evoluído bastante, e acho que todo mundo já entrou num carro antigo e num carro novo. Hoje, os bancos de um carro, por exemplo, ele permite que você ajuste o assento, você sobe ou você desce, ajuste o encosto, você ajuste o posicionamento do banco, consegue aproximar do volante ou afastar. Isso permite que pessoas de diversas alturas consigam dirigir o mesmo carro. Você não precisa fazer o carro para quem é bem baixinho, o carro para quem é super alto. Então, o desenho universal é isso, ele permite que pessoas diferentes usem o mesmo produto e consigam usar aquele produto. Uma coisa que não tem, por exemplo, vamos supor que nós estivéssemos aqui bolando um jogo, um game de realidade virtual. Se ele for unicamente sonoro, beleza, eu que sou cego vou jogar, vai ser legal, mas quem tem deficiência auditiva não joga. Se ele for unicamente visual, quem tem deficiência auditiva joga, igual todo mundo, mas eu que sou cego não vou jogar. Então, quando você faz um jogo que, por exemplo, ele permite a interação da pessoa que está jogando por meio de sons ou visualmente, eu consigo mexer com o joystick ou de outra forma eu interajo com o jogo, você está fazendo com que esse jogo possa ser jogado por todas as pessoas. Isso é um desenho universal. Vai você agora? Então, o desenho universal possibilita isso, é que todas as pessoas consigam usar o mesmo produto, a mesma ferramenta. E tem uma questão da construção acessível, que é pensar na acessibilidade como um convite à participação das pessoas com deficiência. Existe um processo histórico de exclusão que está sendo rompido, mas para que isso seja rompido de fato, a gente precisa construir coisas acessíveis, sempre. Não é pensar se tem ou se vai vir, tem que ser acessível, tem que pensar em todo mundo, sabe? Porque se a gente faz eventos, aplicativos, sites, enfim, qualquer serviço que a gente elabore, sem pensar na acessibilidade, as pessoas com deficiência nunca vão participar. Se elas não participarem, elas nunca vão ser ouvidas e o processo nunca vai se romper. Vai ser sempre um ciclo da invisibilidade que vai forçar com que as pessoas fiquem sempre em outros espaços que não os públicos. Então, é sempre bom ter isso em mente também. Como a acessibilidade, no fundo, é um convite à participação de pessoas que normalmente não são convidadas a participar desses espaços. Acho que é isso. E outra coisa é que quando não é acessível, você acaba largando. Por exemplo, eu utilizo o WhatsApp. Ele já nasceu com boa acessibilidade, aprimorou a acessibilidade que tinha. Então, o aplicativo de mensagens, de troca de mensagens, é o WhatsApp que eu utilizo. O Telegram já não é acessível para mim. Então, eu não utilizo. Então, quando a gente se preocupa em deixar o nosso produto, o nosso software, o nosso app, o nosso aplicativo acessível, a gente consegue fazer com que mais pessoas utilizam. E quem cria tem esse objetivo, que todos possam utilizar. Se a gente não consegue visualizar que ele pode ser acessado, utilizado por todas as pessoas, grande parte do público que poderia utilizar fica de fora. É assim que funciona. Infelizmente, a gente tem que abrir mão de utilizar algumas ferramentas, porque elas não são acessíveis e a gente busca outra no mercado que são acessíveis. Então, se você é acessível, beleza, você tem uma vantagem em relação aos demais, à concorrência, aos outros que se propõem a fazer aquilo que você faz. Se você não é acessível, você perdeu o público. Então, gente, nosso tempo está acabando, mas eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Alguém? Tem? Que outro tipo de medida você poderia adotar para tentar tornar a tecnologia assistiva mais acessível em termos financeiros? Mudança de materiais, mudança de projeto, o que mais poderia ser feito com relação a isso para diminuir custos? Oi. 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 Sim. Bom, eu acho que o próprio processo de evolução tecnológica favorece que isso aconteça. Se a gente pensa, por exemplo, na nossa vida digital, os próprios sites, aplicativos, enfim, plataformas, eles já começam, eles já são pensados com muitas coisas de acessibilidade por conta de um grande consórcio que é a W3C. Então, em termos digitais, a W3C... A W3C contempla bem. E a própria evolução da tecnologia, se a gente pensa na fabricação digital, na expressora 3D, eles abrem muitas portas para baratear muitas outras construções. É claro que fazer uma prótese, você não vai num FabLab fazer uma prótese para o seu sobrinho ou para o seu filho. Você precisa de acompanhamento médico, tem que ser algo estudado. Mas já é possível fazer coisas de recursos de tecnologia assistiva com a fabricação digital, por exemplo. Então, esse processo de evolução e de baratear a tecnologia saindo da mão da indústria, abre caminhos, sim, para a construção de tecnologias assistivas de formas mais artesanais e menos industriais. Vem mais para a mão do próprio usuário pensar e fazer o seu próprio recurso. A impressão 3D, por exemplo, tornou possível criar coisas específicas como recurso de tecnologia assistiva bem barato. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue fazer mapas táteis de ambientes utilizando impressora 3D. Isso sai bem mais barato do que saia anteriormente quando você usava os materiais de maquetes. Então, existem formas de você, utilizando tecnologia, criar tecnologias assistivas mais acessíveis no sentido financeiro. Oi, você falou impressão 3D, né? Você acredita que outro dia me mostraram impressão 3D, um rim? O rim de uma pessoa? Quando que a gente ia ver um rim, né? Eu que sou cega, jamais ia ver um rim. Em 3D eu consegui saber como é um rim. Não é bonito não, viu gente? Mas, você vê o que possibilita. Então, assim, eu acho que tornar mais barato, talvez não. Mas, enquanto a gente pensar que garantir acessibilidade é custo e não investimento, tudo fica mais caro, né? Esse pensamento. Mas, eu acho que o investimento vale a pena. Porque você, a desvantagem social das pessoas com deficiência ainda é muito grande. E eu acho que a gente precisa desse investimento um pouco mais na equiparação de condições para que a gente tenha uma vida digna, uma vida como qualquer outro cidadão. Acho que a gente tem, é um direito acima de tudo. Tem uma questão interessante, que até o pessoal está demonstrando num FabLab, que é como o GPS na rua seria um GPS interno, aonde a pessoa pararia em determinados lugares e existiria uma ou descrição, se tiver em uma galeria daquele quadro, se tiver em algum caminho, então. Trazer esses recursos para a área externa, como nós mesmos. Eu ando com a cadeira, eu ponho o GPS para saber andar nas ruas. Existe agora para ambientes internos, eu não sei o nome da mídia, mas já tem várias pessoas se desenvolvendo nisso. E isso vai ajudar estrangeiros para já da descrição, pessoas que não enxergam com deficiência pessoal, sei lá, inúmeras pessoas. Gente, a gente está com muito pouco tempo, pode ser só mais uma pergunta? Um comentário? A vontade. Mas ela tinha uma pergunta primeiro. Faz o comentário primeiro, depois você faz a pergunta. Não, eu só ia fazer um comentário mais em cima da sua questão, mas do desenho universal para a aprendizagem na escola. A escola ainda é um ambiente muito distante da tecnologia. E a gente sabe que muitos alunos não aprendem na escola atualmente. E quando a gente pensa nessa questão do desenho universal, e que a gente vai pensando em estratégias para ensinar as crianças com deficiência, e aproximar isso do uso da tecnologia, principalmente do movimento maker, a gente vai criando possibilidade de todas as crianças aprenderem. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Nesse projeto que o Ale comentou, tinha uma questão assim. Eles queriam, a professora queria trabalhar a sustentabilidade em inglês com o jogo de tabuleiro. Só que ela tinha um aluno cego. Então, ela não conseguia fazer com que esse aluno tivesse autonomia para jogar. Então, eles inventaram um tabuleiro, que era um tabuleiro com um dado que era digital e sonoro. Ao mesmo tempo, os botõezinhos foram construídos na fabricação digital e eram diferentes, e tinha imã para andar os botõezinhos. Daí apertava um botão e tinha fala em inglês com a possibilidade também de libras. Ou seja, quando esse material que foi construído com o professor, junto com o movimento maker, que era no caso o Mundalab, com o auxílio dos Fablabs livres, chegou na sala de aula, que ela foi utilizar, todo mundo ficou super encantado, todo mundo queria jogar com aquele jogo. E eles fizeram o rodízio, porque era muito mais interessante. Criança que era dispersa conseguiu aprender mais. Criança que tinha uma deficiência intelectual conseguiu aprender mais. Então, essas crianças têm uma possibilidade de aprender muito mais, se a gente pensa no desenho universal de aprendizagem. E esse é o grande mérito. Então, quando a gente está falando de algo que seja bom para todo mundo, é disso que a gente está falando. E quando a gente fala de política pública para não estar no eixo Rio-São Paulo, é pensar que no serviço público tem que ter sala de recurso multifuncional, com software, com a possibilidade de pessoas que têm uma dificuldade extrema de comunicação, que possam estar desenvolvendo uma comunicação alternativa, que possam estar aprendendo o braile. E isso é uma política pública que existe hoje no Brasil. Então, em qualquer lugar você encontra a sala de recurso multifuncional como apoio. Precisa de formação de professor. Os nossos professores precisam se aproximar da tecnologia para poder, de fato, trabalhar com todos os alunos, com e sem deficiência, e que a gente aprenda a aprender junto. Porque eu acho que é perfeito. Não tem como a gente pensar como é que um cego utiliza o material se a gente não estiver do lado dessa pessoa cega. Então, a inclusão é uma necessidade. Para que as próximas gerações a gente possa estar fazendo uso da tecnologia e que todo mundo possa aprender junto e melhor. Estou bem falando meia hora, desculpa. A gente tem tempo para mais uma? Rapidinho? Boa. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Jéssica. Eu trabalho com museus e centros de ciências. E o nosso desafio tem sido implementar cada vez mais ações de acessibilidade nesses espaços. E aí eu queria perguntar como que vocês lidam com a questão da acessibilidade, na verdade, do desenho universal, principalmente em projetos arquitetônicos, por exemplo. Porque nós, quando estamos pensando, projetando módulos expositivos, a gente tem enfrentado o desafio de que nem sempre o mesmo objeto possui o desenho universal ou existe uma estratégia já desenvolvida ou tem que se pensar numa estratégia para possibilitar o desenho universal. nisso porque muitas vezes alguma estratégia, ela torna o objeto acessível para uma pessoa cega, para uma pessoa surda, mas não torna o objeto acessível para uma pessoa em cadeira de rodas ou para uma pessoa com deficiência intelectual. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre como vocês têm superado essas barreiras e obstáculos para tornar os objetos e os locais realmente apropriados ao uso de todos, para mim seria ótimo. Obrigada. Por exemplo, a questão da arquitetura, a CPA, ela se preocupa, olha para quê? Por exemplo, quase todas as casas de cultura, tudo que é essa questão de arquitetura, acaba passando pela CPA para que tenha até agora a reforma da Pinacoteca do Estado, depois do incêndio, muitos museus do Estado pedem para passar pela CPA para ter uma aprovação de expert, porque a maioria são pessoas que já estudam essa área. Agora eu vou falar um pouco como é a minha atuação fora a prefeitura, né? Porque eu, na verdade, sou presidente, mas não estou já na prefeitura faz algum tempo. Fora a prefeitura, a gente tem, inclusive eu estou acompanhando um colega, que está fazendo, inclusive, uma exposição no Museu do Rio de Janeiro, esse mais novo, como é que chama? Museu da Manhã. Museu da Manhã. Demonstrando de várias formas o Itaú Cultural, várias exposições que a gente acompanhou, que tem que ver todas as dificuldades de cada um. Para quem está com uma deficiência física, você tem que ter a questão do alcance visual, o alcance manual. Para quem não enxerga ou tem alguma dificuldade de visão, você tem que arranjar uma maneira de ter aquela questão dos dois sentidos. Como que a pessoa vai ter aquela informação? Através da fala, do som, através do tato? Qual vai ser a forma que eu vou comunicar aquela exposição? Aí, eu tenho a questão de quem tem deficiência auditiva. Eu também vou ter que achar recursos. E dentro, cada exposição, é um trabalho novo. Que tem que se desenvolver. Tem formas. Isso é uma delícia. É um desafio. Essa exposição do Museu da Manhã é sobre alimentação. Isso é um desafio. Como fazer isso acessível a todos? Não existe uma caixinha pronta que vai dizer, faça sim. Mas sim um trabalho de muito suor. Para descobrir como fazer que aquilo se torne, mas é possível. Só. Citando um exemplo que eu conheço bem. O Museu do Futebol tem um trabalho de acessibilidade incrível lá. E uma vez eles falaram, a gente estava conversando com o núcleo pedagógico deles. E eles explicaram um caso que eles tiveram de acessibilidade. Que era para explicar para uma pessoa cega como era o movimento da bicicleta no futebol. Até então eles sempre falavam, na explicação oral, como era o movimento. E falavam, ah, ele fez um gol de bicicleta. O famoso gol de bicicleta de não sei quem. E aí até que um cego falou assim, tá, mas como é o gol de bicicleta? O que é esse movimento? E aí ele tentou descrever o movimento, mas o cara falou assim, desculpa, não estou entendendo. Não faz sentido. Porque na bicicleta a gente pedala para frente. Então ele achava que ele dava meio que o mortal para frente. E aí eles, meu, não. Aí eles criaram no bonequinho articulado e com a mão do visitante, né. No boneco ele fez o movimento das perninhas dobrando para trás e falando, é assim que é a bicicleta que funciona. Mas ele jamais tinha pensado que alguém poderia pensar que o movimento da bicicleta era para trás e não para frente. Então é isso. Minha dica seria, convidem pessoas com deficiência para fazer parte de como pode ser estruturada essa acessibilidade da exposição. Porque só elas vão ter como dizer e é a melhor forma de isso acontecer. É isso. O Museu da Língua Portuguesa Pegou Fogo está sendo restaurado. Recentemente eles nos chamaram, pessoas com deficiência visual, auditiva, física, para discutir como vai ser a acessibilidade do museu depois da sua restauração. Então isso é super positivo. Isso é muito bom. Eu costumo dizer que em acessibilidade é sempre bom também a redundância. A redundância nunca é demais em acessibilidade. Então, por exemplo, você pode ter audioguias descrevendo as peças, mas você pode ter um QR Code que me descreva a peça. Ou que mostre, por meio do QR Code, na tela do smartphone da pessoa com deficiência auditiva, a descrição daquela obra em libras. Você pode ter modelos para exploração tátil de uma determinada obra em tamanho reduzido, para que eu possa ter uma dimensão, uma noção tridimensional daquela obra que está sendo exposta. Então, existem várias formas, utilizando tecnologias simples ou não, que a gente consegue ter acesso ao acervo, assim como toda pessoa possa ter acesso ao acervo. O importante é ouvir e colocar em prática. Isso é muito bom. Em alguns museus que eu fui, foi bastante frustrante que, tipo assim, olha, você não pode tocar, não pode mexer, não tem audioguia, não tem monitor, o educador não está aqui, só está no final de semana. Existe um recorte de um acervo de 10 mil peças, de 15 peças que você pode tocar e sempre são as mesmas. Se eu for lá, hoje, amanhã, depois ou daqui a 10 anos, é sempre as mesmas peças. Ou seja, é um museu que não está aberto a todas as pessoas. Então, é sempre bom procurar formas de disponibilizar o acervo como um todo às pessoas. Vilma, você gostaria de... Oi, não, eu compartilho aqui com os amigos, realmente, a participação das pessoas com deficiência sempre é indicada, porque sempre tem algum detalhe que falta aqui, que só quem usa vai conseguir ir. E na prática, que vai saber, realmente, os detalhes de total acessibilidade, né, a necessidade de comunicação ainda me preocupa um pouco. Eu vejo acessibilidade para cegos, cadeirantes, mas para as pessoas surdocegas, por exemplo, a gente vê muito pouca coisa ainda sendo desenvolvida, né. Estava até conversando com uma pessoa surdocega e ela me falou que dificilmente ela conseguiu ir num museu mais acessível, numa exposição mais acessível. Uma exposição de foto, então, para uma pessoa surdocega, se torna praticamente impossível, né. Então, são questões que a gente ainda precisa ajudar, realmente, a pensar, a desenvolver, né. Então, ainda é um grande desafio. Alô? Gente, nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu queria agradecer a todos vocês por terem comparecido, foi muito legal. E é isso, gente, obrigada por vocês, por terem vindo. E boa campo! 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 Obrigado.